Oi e aí galera beleza aqui quem fala o canal único hoje tô dizendo para vocês o jogo do Hunt Showdown que é um jogo de caixa de monstros pvp com pv né tudo junto e misturado aquela bagunça né deliciosa então já senta o dedo lá que se inscreve no canal se não é inscrito e bora ver aí que está jogando no Siris X galera Ah tá ontem eu jogar uma partida e acabei caindo e infelizmente eu fui falecido e aqui tem os personagens né alguns e eu vou com essa aqui com certeza eu vou colocar aqui no mapa tem uma contrata aleatório jogar modo mais deixa eu ver se ele não tem servidor BR galera infelizmente ó mas no PC ele tem né aqui eu não sei porque que eles não quiseram colocar e nem vende esse jogo na loja BR então se vocês quiserem comprar somente e a gente mudando alterando o país tá bom enfim eu vou puxar aquele modo partida rápida o jogo rápido eu acho o jogo rápido é legal por quê a beleza vamos lá procurando partida por uma partida rápida aqui para a gente já verificar como está essa beleza de jogo e a trocação de tiro desse jogo é muito boa porque ele é um jogo que não tem assist né que acaba estragando muita experiência da maioria dos jogos né tipo assim estragando e deixando melhor né porque o que acontece quando você vai matar algum bicho tem um aim assist beleza né é bacana é legal né já te ajuda daquela mirada no monstro para acertar daquele feeling um aquele feeling bom né já na a trocação né de pvp aí é foda por quê puxa demais às vezes era um tiro que é para você errar mas a mira ou a mãe assistir tão forte que não deixa você perder o nosso microfone você perdeu o foco do inimigo por exemplo não é assistir que eu trouxe aqui no canal e tem que é muito forte é o do fortnite cara não é assistir dele do Warzone são muito forte puxa muito eu até entendo que tem que ter um assist para dar aquela travada precisa né né no oponente né o que acontece porque quem joga jogo de fps com mouse teclado né vai e joga com mouse teclado né vai ter essa dificuldade né de quem tem mouse teclado não vai ter essa dificuldade igual no controle tem né pode parar em cima do inimigo porque o mouse é mais preciso você tem aquele aquela parada né no controle não você tá mexendo ali tem que tá aquela ajustada tal e é um pouco complicado né às vezes se ajusta e acaba morrendo bom né então por isso que tem assiste nos controles né mas esse jogo não tem e é por isso que a trocação é bem difícil hora que as armas demoram para carregar você atirou é um tempinho eu tiro mais um tempinho então é muito tenso fora dos inimigos que dificultam bastante mano é muito bastante eu nesse jogo o mundo direto direto é um bom para matar o inimigo se aparece aquela mulher que solta as vespas eu sei se você já conhece esse jogo né vocês não conhecem eu vou mostrar para vocês provavelmente eu vou encontrar ela aqui ainda a mulher que gosta das vezes para ela dar um trabalho para mim cara nossa senhora toda vez que eu trocar tiro com alguém aparece uma dessa para atrapalhar eu do outro player né eu só vocês vão reparar que eu tenho um azar gigante na trocação de tiro uma vez que eu vou trocar alguém mata eu não mata eu sou o cara que é focado você pode ter certeza sempre vai ser eu e vamos lá já achou partida né eu coloquei o modo partida rápida onde você não vem com as armas se vem com um revólver só né e esse modo esse modo aqui eu acho mais legal mas justo né porque no outro modo você monta seu só o equipamento né que é o modo que eu comer ela começou no modo que você vem você vem com o equipamento montado aqui não e lá ó aqui você ativa desses pontos azuis no mapa galera é para vocês identificar onde tá as pistas tá vendo ali no canto da esquerda tá vendo tem quatro quadradinhos ali esses quadradinhos peraí peraí esses quatro quadradinhos eles são as pistas para você encontrar o boss que tá aqui e os outros players também tem que encontrar esse boss eu vou ficar um pouco silêncio agora porque esse jogo aqui é um ele é um jogo sem por cento você tem que escutar senão você tá fulido e não compensa você ficar matando zumbi tá galera o que zumbis não não dá um é como se diz zumbis aqui não drop o itens alguma coisa do tipo tá e ver aqui que eu tenho eu tenho vida e duas pistolinha tá bom tá bom e esse modo tem que catar os itens tem que dar a volta para chegar lá opa e é assim galera entrou no mundo tem um boss para os players né todos tem que pegar o E aí eu peguei a pista o mapa diminuindo tá vendo já diminuindo aqui tá vendo eles não o boss não está nessa área ele tá naquela área demarcada ali é um tipo assim todo mundo tem que pegar as e quanto mais pistas você pega né mas próximo do boss você vai ficando E aí E aí e esperta um milhão tem que nesse jogo vocês tem que tomar cuidado mano tudo é perigoso tudo é perigoso e aí e aí aquilo ali mais ainda e e e e e e e e e o gráfico desse jogo tá muito bom galera rodando 60 FPS aqui no circo e e o bom ele lembra bastante ter walking dead né se olhando assim porém as armas são velho né e 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 a machadinha e e e e e e e e e Caramba Olha lá É aquela mulher ali que eu falei pra vocês Falei que eu encontrei ela, ó A cabeça dela fica de lado, ó E ela só toma umas vespas Que ela só some essas vespas se você matar ela, cara É chato, cara Às vezes você tá no meio de uma trocação Ó os patos Ó, pato, cavalo Esses animais que ficam no campo Eles são pra alertar, né Ó, corvos aqui, ó Eles são pra alertar que tem player por perto Então se você escuta barulho de cavalo Alguma coisa do tipo É porque tem algum inimigo por perto Ah É porque tem um inimigo por perto 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 Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Foda, mano. Eu não gosto de arma com zoom, eu me perco muito. Já era. O Cubano desesperado me derrotou. Mas acertei a ele, ó. A vida dele. Olha o grau dele também, ó. Grau 100, Pretígio 100. Olha o grau dele também. A arma dessa, ela é boa em certas áreas, porém em algumas outras não. Por exemplo, ali tava uma média distância. Eu já prefiro pegar uma arma com mira de ferro. Por quê? É bem melhor. Você não perde tanto inimigo. Agora você viu ali como perde fácil. Então é foda. Por isso que a arma com mira de ferro é bem melhor do que mira com zoom nesse jogo, né? Eu podia ter trocado, só que eu achei que ia ser uma trocação mais de longe. Então eu continuei com ela. Mas enfim. O vídeo é esse aí, galera. Espero que tenham gostado do Hunt Showdown. É um jogo muito bom pra jogar com os amigos. Ele tem modo trio, né? Pra caçar. E vale muito a pena, galera. É muito divertido quando você joga o modo trio. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Uma das habilidades. Deixa eu ver se eu tenho algum personagem aqui. Vem aqui, ó. Aqui são as habilidades, tá vendo? Você tem as árvores aqui, ó. Cada uma te dá uma mobilidade. E você monta no seu personagem. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. O lobby. Ó. Por exemplo, modificar caçador. Olha aqui, ó. As habilidades. Características aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho um zero pra upar. Nesse outro personagem, eu tenho quatro. Aí eu posso vir aqui e dar um upgrade. O que eu quero pôr nele? Eu posso escolher, né? O que eu quero pôr? Posso, ó. Juramento de saúde. Ó. Seu caçador incapacizado não perde o bloco de saúde. Apenas suas marcas de juramento. Em troca de uma marca de juramento, você recupera um bloco de saúde. É muita coisa, ó. Essa é muito boa. Então, tem muita coisa pra upar, galera. E tipo assim, você vai upando. E se você conseguir passar direto várias vezes com o mesmo personagem, ele fica muito forte, né? Só que se você morrer, já era. Né? Aí você perdeu tudo que você upou. Aqui tem as armas pra você comprar, né? É que eu deixei listado pra alguns modelos. Aí tem os personagens também, né? São vários tipos de armas, vários tipos de modelo. Então, galera, é um jogo muito bom, né? Valeu aí quem assistiu o vídeo até o final, né? Não esqueça de deixar seu like e ativar o sininho, galera, pra não perder nada que eu vou postando aqui, tá? Então é isso aí. Tamo junto. Um abraço a todos e... Fui!